Acesse o nosso site www.sor.com.br Cariça minha e a bolo Cariça minha e a bolo A do cunha meu e a bolo E a bolo que eu vou fazer E a bolo que eu vou fazer E a bolo que eu vou fazer Salva praia, tchau, tchau E a bolo que eu vou fazer 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 O que é isso? Amém. 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 Amém.